Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e eu quero compartilhar com os irmãos uma experiência que eu recebi da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu recebi ela repetidamente em duas datas e uma parte dessa experiência já se cumpriu. Ela tem relação com o arrebatamento e o fato de uma parte ter se cumprido nos indica que o arrebatamento está para acontecer a qualquer minuto. Enfim, antes de eu começar a contar para vocês essa experiência, eu gostaria de convidar você a dar uma passadinha na descrição do vídeo, no final desse vídeo, para que você conheça o trabalho de um irmão missionário. Ele faz um trabalho em países de perseguição cristã e ele precisa de ajuda, então os dados e os links para que você conheça estão na descrição desse vídeo, amém? Então, irmãos, no dia 25 do 12, eu tive um sonho, do ano passado, 25 do 12 de 2020, eu tive um sonho que estávamos na casa de um pastor amigo meu. Esse pastor, ele comumente faz estudos bíblicos na casa dele e nós estávamos lá para isso. Porém, ele dava uma saídinha do cômodo onde ele faz o estudo bíblico e ia para um outro cômodo se reunir com a família, porque eles estavam decidindo algo importante ali e essa decisão tinha que ser tomada por todos eles. Enquanto nós aguardávamos esse pastor retornar para começar o estudo bíblico, a minha avó, que estava presente, ela fazia o seguinte comentário, as moedas estão acabando. Quando ela fazia esse comentário, então vinha aquela luz e nos puxava para cima. E quando acontecia aquele puxão, era tão rápido que eu só conseguia virar o meu olho para o lado onde estava o meu marido e percebia que ele também estava sendo puxado. Eu não conseguia ver mais nada de tão rápido que era. Muito bem. Então, ficou muito claro para mim, a partir daquele sonho, que um sinal seria as moedas estarem acabando, porém eu não sabia do que se tratava exatamente. Eu percebia alguns sinais ao nosso redor, mas eu não tinha ainda a certeza do que seria exatamente. Eu vinha a ter a certeza quando se cumpriu. Bom, dia 2 de março de 2021, eu estava sonhando e por duas vezes eu ouvi, as moedas estão acabando, as moedas estão acabando. Isso não fazia parte do sonho, eu não estava sonhando nada com relação a isso. Parecia até que a voz vinha de fora do sonho. Enfim, o fato é que essa frase me remeteu ao sonho anterior. E quando eu acordei, que eu fiquei pensando a respeito daquilo, eu entendi que aquilo estava para acontecer. As moedas estavam para acabar. Muito bem. Então, meus irmãos, no dia 26 do 5 de 2021, eu vi uma notícia que era com relação a isso que eu vou escrever aqui na legenda. Talvez eu não possa falar. Nós temos que tomar alguns cuidados aqui com a plataforma, né? Para não ser privados de comunicar com os irmãos. E, enfim, saiu esta notícia da liberação de diretrizes. Ou seja, a coisa já está aí pronta, né? E eu não vou entrar no mérito da informação. Todas as notícias estão aí nas plataformas. Os irmãos podem pesquisar e saber. Mas já está pronto para acontecer. Já está liberado. Então, irmãos, assim como a primeira parte do sonho já se cumpriu. E no sonho acontecia isso e em seguida aconteceu o arrebatamento, eu quero dizer para você, para você estar preparado. Eu quero dizer para você ir em busca do Espírito Santo. Como na parábola das 10 virgens fala que nós temos que estar com azeite na nossa lâmpada para que, ao vir o noivo, nós estejamos preparados e possamos entrar com ele pela porta para a celebração das bodas. E não ficar para trás, como fizeram as virgens tolas. Então, eu quero dizer para você, vá em busca do Espírito Santo. Ore, leia a Bíblia, se aproxime do Senhor Jesus Cristo, deixe tudo para trás. Deixe para trás o que te atrapalha, o que te impede de estar em maior conexão com o Senhor Jesus Cristo e vá em busca do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.